Fala galera, bem-vindo ao canal de card game mais épico do YouTube e no vídeo de hoje, ó Olha o que a gente vai abrir aqui, ó, pra vocês Aquela coleção que todo mundo tem, só todo mundo fala Desse homão aqui, que homem, que homem O maior jogador de Yu-Gi-Oh que existe O maior ladrão, quer dizer, é... vamos continuar É, a gente vai abrir agora, hoje, o Duelista Lendário, Herói Mágico Que, basicamente, é a coleção que vem com vários suportes pra todos os decks dos últimos principais personagens do anime E o legal é que, assim, ela é uma coleção que está extremamente hypada Muito porque tem bem uma carta, chamada Alma dos Magos, que ela é excelente Por sinal, falando sobre Alma dos Magos, eu e o tio vamos fazer um vídeo explicando pra vocês Por que que ela é tão insana, por que que ela é tão boa E por que que ela é tão cara É, enfim Isso aí Quantos buzzers nós teremos hoje, tio? Então, esse... pra quem não sabe, esses buzzers de Yu-Gi-Oh que são lendários Eles vêm com mais buzzers, porque vêm menos cartas por buzzers Não tem um apoio por buzzers, igual uma coleção principal, igual o Igas, por exemplo Ele deixa um assalto Então ele vem mais buzzers, então a gente vai abrir muito mais pacotinho E vai vir muito menos buzzers, mas as buzzers vão ser muito mais importantes Então a gente vai, aqui, já fazendo as contas de quantos a gente vai tirar Aqui tem mais de 100 buzzers Quantas almas do mago a gente vai conseguir tirar? Quantos soldado líquido nós vamos conseguir lá? Enfim, roda a vinheta É, roda a vinheta que a gente vai começar Você viu que tem um playmatch que vai ser distribuído, que é essa capa? Cara, eu quero muito esse playmatch Eu ganhava muito louco quando era Magissan Surf Imagina isso aqui Nossa Eu vou ver que é win a match, se eu não me engano É, fala de ganhar Até você consegue Bora trabalhar, vai? Foco Olha isso É muito buzzer É muito buzzer Mano A gente vai tentar fazer o mais rápido possível Se demorar, o editor ajuda a nós Bota pra acelerar e corta quando sai alguma coisa Então bora lá Vai ser divertido Opa Opa Tirei aqui ó A trapzinha do mago A gente tá abrindo aqui meio rápido Porque tem muita coisa Cara Depois a gente passa pelas coisas interessantes Daqui a pouco a gente vai chamar a produção pra ajudar a abrir a gente aqui O tio, tá difícil O tio tá aqui ó Já tá até desesperado O pessoal tá até sentado aqui Porque já só não vai demorar muito A gente tá aqui Tem muita Sem buzzer, cara Sem buzzer Mas sem propriedade do tempo Sabe? É o sonho de cada De qualquer um, né? É, né? Vamos abrir sem pacotinho Óbvio que vai ser legal É muito legal você ficar abrindo aqui Chegar, olhar pra cara do seu amiguinho Ver que ele tirou mais coisas que você Fica bravo Ó Tirou o Sunrise Sunrise Tamo no caminho aqui Opa Eu vou atirar um Nilce Não que, enfim Seja bom Bom é Só não é o que você quer Pô, eu queria tanto tirar uma alma do mago Essa aqui? Hum, não é folha Mas não é O, gelou, né? Opa Não brinca com nós assim, não Ó, olha como é que tira aqui assim, ó É a última Aqui, ó Olha, era a outra, hein? Uxi Uuuu Tira o Ah, essa é boa Uuuu Quase É que é a fusão Separa a fusão A fusão é boa, meu Não, a gente vai fazer o balanço, né? Como sempre, a gente faz o balanço no final Porque até a gente não sabe tudo que saiu, né? Sim Sem pacotinha Só faz isso Vou fazer também Então, é Sem emoção Sem moção Sem maçagem É, dinamismo aqui, ó Dinamismo aqui, ó Tô louco Tô louco Comigo não funciona Por que, bro? Produção O que que tá acontecendo aqui? Ah, acabou a magia, né? Calma, ó Ó, ó, ó Entre todos esses busters Deve ter um específico É, ó Eu tenho que sentir aqui, ó Porque é que nem o Yugi, né? Assim, né? É, é Deathly Draw Aqui, ó Vou pegar o Deathly Draw Eu vou até esperar Vamos ver, vai vir nada Não, se vier Se vier, eu vou embora Pra mim, acabou o dia de gravação Beleza Quase, hein? Quase, hein? Que assustador Eu ia ficar meio short Ter que abrir isso aqui O resto sozinho Ainda bem Deus é pai Eu vou abrir o sol Oh! Tirei Foi por uma Eu podia ter ido embora Ainda bem que foi por uma Senão eu ia ter que abrir o resto sozinho Tirei Então tamo lá Ó Nossa, tirei Eu só tô tirando os Heroes Outro Sunrise Não, você não vai fazer isso de novo, né? Na minha frente Eu tenho que ganhar essa Que pelo amor de Deus Ó Na minha frente O cara quer tirar outra Outra Eu nem tô escolhendo mais Tem tanto, cara Tanto buzzer Ó Que é tanto buzzer Tem uma carta também Você que joga de Mago Negro Quer deixar seu Mago Negro ainda mais forte Chamada Essa aqui também Essa é muito boa Chama pequena Mago Mas a Soul Servant Como é que é em português? É Cervo da Alma Eu vou tirar uma aqui E a gente vê Pera aí Cervo da Alma É muito, muito, muito boa Né? Ela tá dando uma consistência muito grande Pro deck de Mago Será que a gente tá rápido? Sei O editor que vai saber, né? Cara, se você comprar uma box Tem uma chance legal de vir a Alma dos Magos Mas assim A chance de você montar um deck de DM, por exemplo Ela é uma chance muito boa Porque ele vem Eu acho que... Tem prints como a navegação do Mago Vem a Apprentice Parando pra pensar A única carta do deck de Mago Negro Que não vem nesse buzzer É ele É o próprio Mago Negro Ele falou Mano, eu vou ficar de fora dessa festa aí Tô de boa Qual que é a segunda aqui? Nossa Uuuuh 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 É, Pardo Acho que você não vai ganhar hoje não Essa aqui Cara, não nem olha mais Ele já tá na... Na fissura da Mago Também a gente abriu quantas? Cento e... Ainda... Quase cem Porque ainda tem um... Uma dúzia Uma dúzia Será que vai sair no último? Se sair no último de Mago Seria ser mágico Quer ver? Eu vou deixar aqui Deixa eu ser que é a última Eu vou só pra deixar ele lá no final do vídeo Ó Eu tirei mais uma foia Se você quer saber o que eu tirei É só no final do vídeo aqui ó Ó Ainda não que eu tô... Eu tô... Eu tenho que correr atrás do prejuízo aqui É, não consegui correr atrás do prejuízo A terceira aqui ó Ó um trio de Magi Sansou aqui ó Aí o cara vai... Vai jogar na minha cara Mais uma Magi Sansou Vou ficar triste Vamos lá Olha lá Ó Era foio Foio Uma era E outra foio Mas é uma outrazinha bacana Bom Agora é a hora mais difícil Que é a hora do balanço Que a gente vai separar tudo Pra não conseguir re-rebilizar É É Calma cara Só meu segundo dia Calma Calma Bom A gente tira bastante coisa legal né Como o tio tinha falado Ela é uma coleção muito boa Porque ela vem reprint de todos os protagonistas das séries né Muitos foram relevantes no meta cara Muitos Então tem algumas cartas assim que é interessante você separar A gente vai fazer um highlight rapidinho no final Deu junto com o balanço Então vai ficar mais fácil pra vocês entenderem o porquê dos reprints Porque que é legal você chegar na sua loja Chegar lá na Epic Tirar tua pedida Eu vou ver dois Busters aqui Vou tentar a sorte E você ver que não é só a Magi Sansou que você pode tirar Você pode ir atrás de outras coisas também Sim Então Daqui a pouco vocês vão ver o que que Vai cortar aqui rapidinho só pra fazer o balanço Arrumamos tudo aqui Muito Buster Muito card É Eu vou falar um pouco Do archetype que eu gosto tanto que é o Mago Negro O que que a gente tirou aqui Aqui tá as foies tá galera Só pra vocês que a gente tirou É A Alma dos Magos Ela é uma carta extremamente forte pro Mago Negro Porém Ela é ainda mais forte pra alguns decks aí do meta Por isso que ela tem um preço um pouco mais elevado aí É A gente vai fazer um vídeo Fica calma que a gente vai fazer um vídeo explicando como usá-la Por que que ela Aonde Por que Por que que ela é tão boa Por que que ela é tão forte Por que que ela é tão cara E O que que vem que eu acho muito interessante nessa coleção A gente vem O reprint da Aprendiz Que é uma carta extremamente forte porque Ela busca o próprio Mago Negro A gente vem a Alma dos Magos A gente tem essa Trap nova Que ela é muito boa A gente tem uma nova fusão Que é os Magos Negros Que é Muito boa Muito boa Muito boa Muito boa mesmo Você que quer montar o deck de Mago Negro Ela é excelente E a gente também tem alguns reprints que são muito importantes Que são essas quatro aqui Que é o Círculo do Mago A Navegação do Mago O Mago da Ilusão E o Bastão do Mago Bastão do Mago Lembrando que é o O buscador Quase que universal do deck né Ele busca a A Navigation Ele vai buscar a Circle Ele vai buscar outras Traps e outras Spells que são importantes Para o Mago Negro É A gente também tirou Vários Suportes Para os próximos O que o tio vai falar né Para as próximas gerações aí né Então seria assim Crexid Enfim Então seguindo a ordem cronológica Ele começou com as cartas do Yugi As principais Aí a gente vem aqui pro Jayden Do GX Então aqui as cartas novas da coleção do GX É o Sunrise O Amanhecer Acho que é a principal carta do Hiro Ele vem também aqui Ele tem até aqui Esse herói favorito A próxima geração Mas de longe a carta mais importante Que é o reprint do Sunrise Porque ele é uma Inclusive eu estou moscando Estou esquecendo É que eu não tirei né Ele E tem o Liquid E eu tirei né E tem o Liquid também Que é muito forte Liquid Soldier Então Esses dois aqui são de longe As cartas mais importantes Para o Arquetype O Liquid Se eu não me engano Ele dá DRAW Isso né Isso Quando ele azota como matéria Ele dá 2 DRAW de cartas Ele tem o conceito do Bubble né Isso O Bubble evoluindo 2.0 Mais ou menos E junto com o Sunrise Que o Sunrise Como a maioria das posições Ele é ajudado muito Para finalizar o jogo né Bom Seguindo aí A cronologia A gente entra No 5DS E a gente traz alguns Reprints Para Syncron Lembrando que A partir do dia 1º de abril A gente vai ter uma nova MR Uma nova Ruling Uma nova Master Ruling Que vai poder fazer Bários Syncros E a gente vai falar sobre isso No vídeo Isso A gente vai explicar também Mas adiantando então assim Algumas coisas do Extra Deck Não precisam mais vir no Master Master Zori Ou numa Zona Linkado E isso é muito importante Para os Syncros Então aqui a gente tem O Syncro Satellite O Conversor de Sucata O Guerreiro Satellite E aqui a Perseguição Syncro Os principais cards aqui Dos novos É principalmente esse Guerreiro Satellite Que ele é mais uma opção Que você tem para extra deck De nível alto Ele tem um efeito Mais o principal Conversor de Sucata Que praticamente Todas as vídeos novas Acabam usando E algumas reprindes relevantes Que é principalmente Quick Draw Porque ele vira Ele assim foi o Coringa Do deck E o Jet Syncron É muito forte Porque ele vai não só Não só nos decks de Syncron Ele pode usar em qualquer deck Que abuse de cemitério Ele precise de Descartar cards da mão Tem acesso ao Criston Então né Ele também tem As suas outras relevanças E continuando A gente chegou aí Na parte do Pendulo A gente tem uma carta Que é Ela é uma spell Muito interessante Já a gente vai falar Sobre a parte De reprint e foil Mas tem uma carta Que ela é novidade Que pra mim Ela é muito relevante Não só pro 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 coleção, mas a gente tem também aqui algumas cartas de suporte pra Exceed, que são as cartas do Go-Go-Go e do Gagagá. E entre o Dododô, vou ler as cartas aqui, é mais fácil pra lembrar. Então são os Dododôs e os Gagagás e os Go-Go-Go, aqui. Aqui são os Ubabá e os Gagagás e a Spell nova que interage com o restante do deck. Então assim, desde o começo do jogo, desde quando realmente saiu, quando a gente tava no final da Era Zexal, os Go-Go-Go's principalmente, eles tinham uma guine boa de fazer Exceed. Por incrível que pareça, muita gente subestimava. E as cartas novas, elas ajudam justamente pra isso, pra você fazer novos Exceeds. Então, principalmente focados em Rank 4. O que que eles fazem? Então esses dois aqui, eles têm efeitos de se invocar, se você controlar um dos outros e eles também têm um efeito de renascer outro, ou da mão do cemitério, pra você ter acesso ao Rank 4 que você precisa, mas quando você usa esses efeitos, você se limita a fazer Exceeds. Ótimo, show! Show! Pra entrar no MF, tá ótimo. E a Spell, ela tem um efeito que quando você ativa, você adiciona uma carta com um Onomat no nome. A principal é essa aqui, a Onomatopark, ela é a principal, é como se fosse uma pendulocal pro deck. E enquanto ela tá no campo, uma vez por turno, você pode escolher um monstro, o Gogogo, o Gagagado, o Gagagado, o Gagagado, o Gagagado, o Gagagado, Um dos archetypes do personagem e transformar todos os monstros com o nível daquele monstro. Então ele é literalmente a enguina, uma enguina enorme pra você fazer expand Exceeds. O que é ótimo. Ele já é muito bom. Hoje, pra você, até decks de Lunalites já jogaram com uma enguina pequena deles, interagindo junto com uma carta do All Power, mas você consegue fazer ali um expand Exceed que você não costumava fazer antes. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, a gente tá trazendo, tentando trazer uma quantidade um pouco maior de unboxings, né, três, quatro caixas, pra gente conseguir ter uma ideia um pouco maior do que vem, do que realmente vem. Conseguir falar de tudo que vem na coleção. Porque às vezes a gente abre uma caixa só, vem só aquilo, vem pouco. Vem por aí. E assim, opinião particular, essa é uma das melhores, se não for a melhor box que a gente teve agora até em 2020, assim, eu gosto muito, pra mim é muito nostálgico você ter o DM, você ter o 5, você ter, enfim, todas essas gerações de Yu-Gi-Oh! E se você chegou até aqui, aproveita, dá like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, balança o sininho aí, que toda vez que tiver vídeo novo você vai receber notificação no seu celular, no seu computador. No seu computador. Enfim, acho que é isso, né, tio? Então é isso aí, aqui a gente encerra mais uma gravação, mais um unboxing. Até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau. 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 O que é isso?